Música Rainha das Noivas aqui no programa direto da loja da 24 de outubro esquina com a Quentino Bocaiúva E hoje nós vamos mostrar pra vocês um produto que nem todo mundo sabe que tem aqui na rainha Que são os hobbies, os low points Isso mesmo, Karen Pois é, tem pra todos os tamanhos, pra homens, mulheres, não é, Karen? Isso mesmo, e quanta variedade, né? Muita variedade, gente, vocês não tem noção O que é o toque desse aqui, ele crescente ele, né? É quentinho e ao mesmo tempo leve, porque eu acho que isso que é importante, não é, Karen? Ah, com certeza, o pessoal gosta muito dos roupões de plush, né, Carmen? Pra essa época do ano, né? Sim, vamos mostrar Todo mundo gosta de ver Olha só, é verdade Ah, esses aqui são uma delícia também Bem gostoso, né? E o importante é que eles são leves, não é, Karen? Verdade Diferente daqueles atualhados, que pesam mais, não é? Isso mesmo Não, o que são esses aqui, gente? Eu posso abrir aqui só um pouquinho, Dani? Claro, vamos mostrar pro pessoal Ó, eles têm todo o Broderie Olha aqui, gente Porque a gente não é obrigado a ficar em casa feio, né? Não, a gente não serve Esse aqui tem rosinha Tem branco Isso mesmo E esses da Trussard? E esses atualhados, então, olha que eles têm em duas cores, né? Maravilhoso Com toda a classe da Trussard Maravilhoso, né? Não, e essa cestinha aqui Esse cesto de pele A Cami separou Porque essas maravilhas aqui, ó Estão em promoção Por R$69,90 Isso R$69,90 Só feminino, Cami Ele é tamanho único, o Carmin Ele veste um N Então, não dá tanto pra ontem Tanto pra mulheres, não é? E olhem as suas cores lindas Essas daqui a gente tem que ter onde cada Pra combinar com o bichão Porque a gente não sabe qual é a cor que vai escolher Parece que se tu escolhe uma, falta outra, né? E outra novidade que a Cami separou pra nós hoje São as toquinhas de malha, gente Pra banho Olhem aqui Vou abrir, tá, Cami? Pra gente ver Uma Olha aqui, gente Olhem pra mão Ela é super prática, né? Pra gente sair do banho Com o cabelo enroladinho Prontinha, não é, Cami? Então, gente Tem todas essas cores Quantas essas toquinhas, Cami? Vamos ver aqui Às vezes a gente quer dar até uma lembrança 15,90 15,90? Isso Às vezes a gente quer dar uma lembrança Pra alguém não sabe o que vai dar Se a gente sempre vem vindo Não é? Sem falar Que eu até tava comentando com a Cami Não é da época dela Que a gente Quando eu A minha geração Quando era mais nova A gente fazia topa Pra entrar no banho Pro cabelo não arrepiar E pra não marcar E com isso aqui Não precisa É verdade A Rainha das Noivas Tem isso Tem muito mais Tem muitas peças Em promoção Então acompanhe O Insta da Rainha Pra ver essas peças Venham aqui na loja Ou se você não quiser Sair de casa A Rainha vai até você Com os melhores preços As melhores marcas E um atendimento Impecável Porque vocês não tem noção Gente O que eu recebo De feedback Do atendimento Da Rainha Olha Que bom Estamos muito felizes Parabéns Obrigada E adoramos Esses produtos Um de cada Por favor Porque é só R$69,90 Obrigado 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 Obrigado